Arquivo X E aí pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Dança, do canal Mais Nerd, todo dia um novo conteúdo. E hoje nós vamos para o sexto episódio de Arquivo X, Shadows ou melhor, Sombras. Bora? Dois bandidos são encontrados mortos em um beco na Filadélfia. Os agentes Mulder e Scully vão investigar o caso. Uma agência estranha, ninguém sabe de onde veio, chama Mulder e Scully, com seus dois agentes. Nos dois corpos foi encontrado na garganta uma estranha carga que continha eletricidade. Howard Graves tinha cometido suicídio duas semanas atrás e a sua amiga Lauren se afastou do caso. Mulder e Scully determinam que os dois assaltantes mortos pertenciam a um grupo terrorista islâmico, o Sferran. E os dois agentes vão atrás de Lauren. Mulder e Scully vão investigar o caso e encontram uma câmera. E na imagem da câmera, há uma figura borrada. Os agentes vão encontrar Lauren. E ela não sabe de nada sobre as duas mortes. Agentes estão em uma luta com um poder que eles não entendem. E os agentes vão embora. Mas enquanto eles estão indo embora, o carro liga sozinho e vai pra frente e bate no outro carro. E mais uma carga com eletricidade foi detectada dentro do carro. Os agentes vão investigar a lápide de Howard Graves e ficam sabendo sobre o suicídio. Agentes Scully suspeita que Howard fingiu a sua morte. Enquanto isso, Lauren testemunha uma visão à noite. E um cara chamado Durlott irá revelar todos os segredos por trás da morte e irá tentar matar Lauren. Dois bandidos são contratados para matar Lauren. Os dois agentes chegam. Mas antes, uma força invisível matou os dois possíveis assassinos de Lauren. E é nesse momento que o agente Mulder testemunha um corpo flutuando. E esse é o início do fim do sexto episódio. Sombras. Até a próxima jornada. Fiquem com Deus ou com quem vocês acreditam. E será que a verdade está lá fora? Tchau.